Vai sentar nos talibã Tava no bairro e foi que quando o DJ me olhou Já cheio de maldade, mas é assim que eu estou Venho me acertando, que eu fico me mexoto Aí o Jimmy foi assim, ó Aí Bota, 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 bota Bota, 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 b Lá de todos os beckos, eléinas só me deixaram Ô! Ô! Lá de todos os beckos, é bonito pra deixar ter Vam vinha, você quer Ela tenta căchorta, ela tenta quocô Ela tenta căchorta, ela tenta concô Ela tenta căchorta, ela tenta companhia Sexo, 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 sexo sem pá Tava no band funk quando a gente me olhou Tava cheio de maldade pra ser triste O quadro de navios Eu me ensino que eu estou Nem eu me enfrentando do que eu estou Nem eu me enfrentando do que eu estou me metodo Ai o gemido é o que eu tenho Ai o gemido é o que eu tenho Ai, o gemido é o que eu tenho Ai... Ai, eu me importo Ai... Ai... Novinha, você quer dar Ela senta, ela senta, ela senta Elas tenta, ela sentaụ cocô Sexo, 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 sexo sem par Sexo, 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 sexo sem par X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X Amém.